Salve galera, Shining aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, jogando hoje Assassin's Creed Syndicate, nosso oitavo episódio. Acho que a gente vai completar a sequência 7 aqui nesse vídeo. 6 ou 7, agora eu não sei. Mas vamos lá galera, a gente tá... Cara, esse jogo aqui tá sendo fantástico por enquanto, tô curtindo demais. É uma missão do dia que eu vim aqui pra fazer? Nível 5, uau! Vamos lá! Guerra de ônibus sangrenta! Vou levar um. Aqui está, senhor. Por mim, paramos com essa boa vontade para estranhos e nos focamos no que Londres realmente precisa. Uma liderança sólida, cujo trabalho duro leve todos ao sucesso. É assim que os titãs dos negócios funcionam e o mundo também. Ei! Fraco imbecil! Vá trabalhar! Os melhores guardas que o dinheiro pode comprar, não será nada bom para o senhor Dredge. Ai, ai. Vocês já sabem o que o Diego vai fazer, né? Não mate nenhum policial. Vou matar ninguém, não. Tem um baú ali em cima. Caramba, vai ser difícil sequestrar ele aqui no meio de todo mundo, hein? Vai ter que ir bem devagarinho, galera. Cara, olha pra frente enquanto caminha. Ora! Vamos! Isso não é necessário para mim, senhor! Você está tentando ser preso! Cara, tem que tomar cuidado. Tem um... Tem que ser lá atrás. Você vai ser preso! Eu vou! Ah! Ah! Esperei um minuto. Eu conheço essa voz. O que você quer dizer? Frye! É você! Frye! Prontinho. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Jacob! Sou eu, o Sargento Frederick Aberline. Freddy. Sargento. Disfarçado. Alguém vai assaltar o banco da Inglaterra, tenho certeza. Assaltar? É uma fortaleza. Os rapazes na estação riram da minha cara. Não seria tão engraçado se fosse o dinheiro deles. Quem está por trás? Isso é confidencial. Ora, vamos, Freddy. Eu posso ajudar. Imaginem as manchetes. Ladrões presos em flagrante. Aberline estava certo o tempo todo. Bom, acho que posso dar umas informações. A cada trimestre fiscal, uma filial do banco é roubada. Nunca a mesma. Mas os ladrões têm apoio dos comerciantes Cockham. Obrigado pela informação, Freddy. É Sargento! E... E... E eu vou continuar de olho em você. Nossa, ok. Tipo assim, eles assaltam o banco com gente de dentro do banco ajudando. Não sei se ficou claro para vocês, mas é isso. Tá, deixa eu ver. Vamos para a próxima missão, galera. Deixa eu ver. A próxima tem que ser o Jacob aqui também. Vamos lá. Bem, galera, eu estou chegando aqui próximo da missão. Da próxima missão, né? Vamos lá. Cara, no Rio... Eu estou no Rio Tam, missa, tá, galera? E é da hora porque, tipo, dá para fazer essa missão pulando de galho em galho, ó. Não de galho em galho, né? Mas usando esse apetrecho aí que tem aqui. Uma forma de chegar um pouco mais rápido, né? Vou tentar pular aqui, ó. Espera aí. Isso. Era para pular aqui em cima, na verdade, né? Mas... Já que está aí. Cadê a missão se inicia aqui atrás, ó? Uma borderline, ó. Ah, não é um borderline. Ou é? Não sei. Se ao menos eu soubesse qual é o carregamento, daria para rastrear as armas até seu dono. Excelente ideia, Freddy. Então, é um excelente assunto. Ali estamos nas docas de expedição. Onde estão as caixas Korkan para o Sr. Plutus? Valize o contrabando. Massa. Tá. Eu preciso muito ir por cima, porque se a gente ir por baixo vai dar um beal do caramba. Deixa eu chegar próximo daquele prédio ali, ó. Daí a gente vai por cima. A verdade é ali. Nossa. Tá, deixa eu ver se consigo causar um transtorno aqui. Pelo que eu estou vendo, eu tenho dois locais aqui para a gente ver. Não é difícil, mas... Dá para a gente fazer isso aqui. Pô, eu acho. Arma, a caixa está limpa, não. Matou, matou. Bem, se eu tiver sorte, eu consigo pegar os dois aqui na... Fascinate. Ele não me viu aqui ainda, galera. Pera aí. Aí, ó. Parece que ele me viu, mas ele não sabia que estava ali. Vamos ver se aqui. Tá, então é no outro aqui do lado. Cara, o problema com esse prédio aqui é que ele é gigante. Eu acho que eu dei mancada de vinho aqui. Ele é muito grande. Olha isso. Olha isso. Caramba. Eu pensei que ele ia me ver ali, mas já que eu não viu, show de bola. Vamos ver se cara, igual a movimentação dele. Se ele vir aqui perto do Feno, a gente pega ele. É, infelizmente... Vou acertar aqui. Tá, tem mais um ali do outro lado. Pô. Já mata esse cara aqui, que é nível alto pra caramba. O que aconteceu aqui, que o cara se assustou com o atarrão? Viram? Ele não me viu. Caramba, mano. Ele, tipo assim, ele me viu, mas ao mesmo tempo eu não viu. Sei lá. Acho que bugou. Esperar ali das costas, eu vou matar ele. Pera aí. Bota só esse cara aqui. Daí a gente já consegue procurar ali. Pronto. Ok, Jacob. Jacob marcou, né? Cara, a gente vai ter que seguir os caras no telhado. Muito da hora. Quer dizer, não é tanto assim, né? É meio difícil. Estão nervosos. Devo manter a distância. Tá no telhado, galera. Se a gente ficar no telhado seguindo, a gente não perde eles de... Tá que pariu. Porra. São ligeiros. Não tem medo de fantasmas? Não, senhor. Ótimo, mande. Vamos ficar de olho em você. Fique quieto. Olhe pra rua. Tá, o cara vai parar aqui. Opa. Tá, merda, galera. Eu dei mancada ali atrás. Nossa. Vai, 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 Jacob. Vai, vai, Jacob. Ah, ele dobrou. Ah, caramba, hein, mano. Ué? Tô seguindo a carroça, mano. E aí? Tá, ele vai passar por aqui, galera. Vai, vai, vai. Vamos. Tá, que pariu. Se ele virar lá, eu tomei no rabo agora. Falei pra vocês? Tenta metros, mas acho que ele vai passar muito na minha frente. Eu consigo ver ele, mas tá punk. Olha isso, isso que é foda, mano. Olha isso, isso que é foda, mano. Syndicate é um jogão, mas pô, olha isso aí. Isso aí atrapalha demais, mano. Fugou. Mas às vezes ele empaca no negócio, ele não quer subir, mas também não quer descer. Aí você fica com aquela cara de tanso, sabe? Vai dar missão feia, eu acho. Ah, caramba. 120 metros. 150. Nossa, vai ficar 200 metros e eu vou perder, eu acho. É, sabia, mano. É complicado isso, porque tem que ficar adivinhando o caminho que o cara vai fazer. Muito difícil saber de cabeça onde que ele vai ir direto. A partir daquela ponte é que ferra, isso que é complicado. Olha, e é bem aqui mesmo. Tá, cadê a ponte, mano? Ali, ó. Tá, aqui vamos meter o pé. É muito complicado aqui, sem brincadeira mesmo. Ah, mano, o B-Soft aí brinca demais comigo. Mano, vou ter que ir a pé, sem brincadeira mesmo, mas não dá. Tentei, não dá. Tipo assim, é de boa ir por cima, é de boa, mas, cara... Você clica pra fazer um comando, ele faz outro, e daí... Nossa. Até com essa carroça aqui, vamos lá. Vou devagarinho. O jogo é bom, tá, galera? Mas, tipo, tem algumas coisas no jogo que, tipo, meio que estraga, tipo... Eu não sei como é que eu não... Tipo assim, eu já zerei no PS4. É, esse jogo aqui, plotneta. Mas no PC é muito ruimzinho, sabe? Eu tô jogando no teclado com o mouse, mas é bem ruimzinho. Você clica pra ir, ele não vai, ele fica parado, ou ele faz um comando que não era pra fazer. Não acho muito legal, não. Por isso que eu sempre falo isso pra galera, que a maioria dos jogos... São feitos pra console mesmo, por causa da pegada do controle. E outras coisas. Andar, correr, é bem melhor também. Só vai perder na mira, né? Porque não tem como ganhar na mira com o teclado e mouse. Eita! As armas estão aqui! Mesmo esquema de antes. O senhor Chupen abre o cofre, nós o limpamos e deixamos o dinheiro no armazém. Fique atento, os rapazes esperam. Ao banco da Inglaterra! Cara, os caras tão literalmente querendo assaltar o banco da Inglaterra, tipo... E dane-se. Plutus é Chupen. Entendi. Deixa eu ver, acho que agora restou a gente fazer só a missão da... É, só faltou a missão da... Da Eevee. A gente terminou com as do Jacob aqui. Tá, vamos lá então. Tá, galera, tô chegando aqui na missão da Eevee. Tem essa, mas é mais uma do trem, eu acho, pra fazer. Fazendo uma boa ação. Vamos lá, sequência 6. Não construirei um único ônibus para criminosos. Ah, fará o que mandarmos, Bailey. Ou teremos que visitar você e sua família. Deixe-os em paz. Ei! Atrás dele! Tá, pô, eu me lasco. Vamos lá. Calma agora. Vamos. Obisoft, porra! Interceptor? Nossa, essa câmera, meu amigo. Ai, o que que eu vou falar, né, mano? É incrível. O mesmo botão que você clica pra interceptar a carroça, é o mesmo que... Ela fica do lado da carroça. Mano, o cara tá a 200 metros de mim. Aí está você. É, galera, eu vou ter que ir lá matar o cara, senão vai bugar a missão. Ah, mano, o Obisoft é complicado, hein, mano. O jogo é da hora, mas, ó... Acho que vai dar distanciamento e vai... Eu vou tomar... Desincronização. Querem apostar? Eu não duvido nada. É um cara só. Pronto. Pronto. Ah, ó, eu sabia. Eu sabia, mano. Eu sabia. Estava muito bom pra ser verdade isso. Eu sabia, cara. O cara bugou. Boa o tempo pra matar o cara. Peraí, o Obisoft precisa corrigir esses negócios, cara. Apesar de ser um jogo antigo, mas tem muita gente que joga ainda. Muita sacanagem isso. Muita, muita sacanagem. Tem uns 3, 4 bugs comigo nessa série inteira aqui, até agora, de Syndicate. E não só tipo bugzinha, tipo, ah, o cara subiu a parede. Bug chato. Bug chato mesmo, tipo, bug que faz vocês perder a missão. Vamo lá, vamo lá. Tô indo, mas sabe que eu posso. Me digam que os veterans estão atrás de você. A cidade virou de ponta cabeça, desde que os transportes Atheway e a companhia Milder faliram. Puxou, não deu ninguém pra tomar o lugar deles. As gangues tomaram conta. Localiza a escritura. Tá, vamo lá. Vamo, sua Eva, besta. Ah, Ibsoft. Dá pra entrar pra... Não dá. Pronto. Vem aqui. Porra. Caramba, cês viram? Então vem aí, grandão. Vem aí. Vai pegar esse baú aqui, só de raiva também. Tá, a gente só precisa sair da fábrica e missão feita, galera. Tapa de mergulho de águia. Vou. Na verdade é um manto, né? Cara, nem lembro por onde que eu vim. Acho que é aqui mesmo, né? Tem uma janelinha aqui. Aqui, ó. Vai, é só sair fora, acho que termina. Tem que falar com o cara lá. Devolva a escritura. Vamo lá. Bem, galera, tô chegando aqui na missão já. Cortei, porque é meio longinho. Tanto esses caras olhando. Mandei o recado para os homens do Rott. Você e sua família estão a salvo. Você é deveras brilhante. Os fundadores da Companhia Geral de Ônibus de Londres. Homens bons e com moral. Todos eles. Teremos ônibus circulando antes que percebam. Obrigado, senhorita Frye. O prazer é meu. Aquela história, né? Tipo, ou trabalha certo ou a gente faz trabalhar, né? Do jeito de outro. Tá, deixa eu ver. A gente terminou todas aqui. Falta só a missão lá do trem, né? Pra gente fechar a sequência. Vamo lá. Bem, galera, a gente chegou aqui no trem já. Vamo aqui. A missão fica aqui dentro, ó. Tem que ser indiano aqui. Não gosto desse cara aqui, não, galera. É sem brincadeira, mas não curto, mano. Pra que serve uma chave se você não sabe o que ela abre? Suponho que a senhorita Thorne esteja no mesmo dilema. Henry! Senhor Grin aqui, é isto aqui. Este combina com a caixa da rainha, que está guardada na Torre de Londres. É uma fortaleza. Suponho que você não tenha amigos lá. Um guarda? Se puder encontrá-lo quando estiver lá dentro. Falo com você quando tiver o Sudário. Obrigada pela ajuda. Certo, sim. Boa sorte. Evie? Provavelmente a gente vai ter que entrar numa segunda só pesada e fazer isso tudo no Stealth, né? Acho que vai ter guarda pra caramba lá, mano. Sem dúvida. Tchau. Muitos guardas. Rotas de patrulha previsíveis. O Flan já pode ter entrado. Melhor ficar nas sombras. É. Foi o que eu pensei. Muito guarda. E o objetivo secundário é mate menos que cinco guardas. Nossa. Eu vou tentar matar em um, né? Mas... Vai fazer tudo no Stealth, galera. Tá, a gente chegou ao ponto de vantagem aqui. Vamos ver. O Sudário está na arca que essa chave abre. Encontre-o e traga-o para mim. Alto! Escolta das chaves! Ao centro! Quem se aproxima? As chaves! Chaves de quem? Chaves da Rainha Vitória. Passem. Chaves da Rainha Vitória. Tudo bem. Você não está com a guarda real? Há quantos de vocês? Conte-me! Me solta! Isto é traição! Esperem até que eu saia! Vocês pagarão por isso! Ok, galera. Três pontos de vantagem. Guarda aliado. Oportunidade de assassinato único. Condestável. Oportunidade de assistência. E chefe de Yoyman. Oportunidade de infiltração. Vai ser complicado. Vou tentar fazer todos, galera. Mas não garanto nada. Como vocês estão vendo aqui. A segurança é pesadíssima. Vamos lá. Eu acho que primeiramente eu vou pegar aquela chave ali. Que é o mais próximo que está aqui. Deixa eu... Para que ninguém me veja fazendo isso. Muito baixo. Eu vou identificar ele. Ele é um guarda também. Destranca todas as portas e carrega chaves mestras. Nossa. Perfeito. Eu vou pegar esse cara aqui. O que seria mais perfeito ainda, galera. Eu... Vou sequestrar ele, na verdade. A gente tem que fazer com calma, galera. Essas missões são com calma. Tá. O que vai acontecer, então? Vamos lá. Para que ele não me veja. Haja naturalmente. Não gosto do jeito dela. Viu o que você fez, senhorita? Fique bem aí. Já chega disso, senhorita. Vamos fazer isso da forma fácil. Tá. Peguei o que eu queria já, galera. Vou knockout child aqui. Cara, demine. Cara, demine. A gente já pegou a chave mestra, galera. Não tem por que ficar aqui bobobiando aqui no negócio mais não. Tá. Vamos subir. A gente pode fazer o assassinato, mas eu vou optar para a gente ajudar aquele carinha lá. Eles trancaram lá. E vai ser mais interessante também ajudar. Vai ficar mais fácil, né? Mas... Vai se você quiser. Eu vou fazer. Acabou o estéreo que vai ficar... Nossa, tá cheio de guarda no teto. É complicado. E aí, galera? O que vocês fariam no outro lugar? Tem guarda ali atrás, mano. É complicado, galera. É muito guarda. Tem que tomar muito cuidado. As duas, uma. As outras tem que ficar muito altas também, né? Para ninguém me ver. Mas eu consigo fazer tudo no alto. Sabe? Não me viram. Tá que pariu, mano. Eu caí sem querer lá de cima. Viro para vocês que vai sem querer mesmo. Tá. Já estamos aqui pertinho, ó. Tá meio caminho andado, já. Também que bugou ali. O bug me salvou. Ali, galera, ó. Coloquei aliados para contratar, pode ajudar em combate e instruir os guardas dele a fazerem o mesmo. Tá. Show de bola. O que a gente precisa agora, galera? O que a gente precisa agora, galera? Encontrar um ponto de entrada. Vou tentar pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Não vai adiantar porcaria nenhuma também. Peraí. Peraí. Preciso encontrar um ponto de entrada. Canela aberta ali, mano. Por que não? Vou entrar aqui. Pelo amor de Deus. Queria que tivessem nocauteado quando estável. Eu sei. A gritaria delimitador. Ah. Quem diabos é ela? Ah, lá vamos nós. Esses caras aqui não são guarda-real, não, tá, galera? São templários. Vamos dar uma, tá? Vem aqui, pô. Tem alguém aí fora? Sim. Uma amiga. Ah, que bom. Diga, amiga. Poderia me tirar daqui? Os quadros fugiram com as chaves. A gente pode abrir? Ah, tá. Caramba, gente. É pica, hein, mano? Vamos falar com ele aqui. Obrigado. É traição. É isso que é. Improfalação da capela. A senhorita Thorne me disse para agradecer por não terem me matado imediatamente. Descarada. Ela está atrás de um objeto de muito poder. Não podemos deixar que ela o roube. São as joias da coroa. Algo muito mais importante. Devemos detê-la. Ainda tem homens leais a mim. Vou reuni-los. Tá. Tá, galera. Menos mal. A gente já fez uma boa parte aqui. Eu posso ir ali, né? Como é que eu posso, mano? Vou lá. Vou lá. Tem. Tem um serviço para você. Sim, senhor. Se o Condestável diz, então é nosso dever. Ela é minha vitória! Bem, acho que dá para meter o louco aqui, hein, galera. Todos juntos! Espero que ela não esteja em nenhum problema real. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, arrebenta. Ah, dá para meter o louco aqui. Vamos embora, galera. Ah, galera. Ui, os guardias são fortes, mano. É, Senita Thorne, daqui a pouco você vai morrer, mano. Não, senita Thorne. Boa vez. Ah, Senita Thorne. Até a próxima. Ah, né? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah... No fim das contas, você me matou. Mas que bem isso trará a você. O Sudário não está aqui. Você procurou uma ferramenta de cura para estender seu próprio poder. Não o meu. O nosso. Você tem pouca visão. Você acumularia poder e nunca o usaria, enquanto nós melhoraríamos a condição da humanidade. Espero que você nunca encontre o Sudário. Você não tem ideia do que ele realmente pode fazer. Diga-me, então. Não. Preciso somar o alarme. É melhor que você vá para longe antes disso. Vou esperar o quanto eu puder. Tem um ponto de entrada, é isso aqui? Eu estou tentando sair, mano. Calma aí, caramba. Ali, tem uma saída, eu acho. Eu acho. Tá, vamos por cima. Nossa, galera. A gente não matou... Nenhum guarda, né? A gente não matou nenhum guarda. Só no acalteamo. É um venta. Ah, eu tenho que ir para lá. Pela, meu amigo. Me amigo. Vamos lá. Pensei que ele só sai da área, mas tem um local para você ir certinho. Tô falando uma pancadaria aqui de Templar, hein, mano. É que a gente já tá saindo aqui. Ó. Nossa, que bugzão, cara. Nossa, me caguei de medo. Pensei que eu morri agora. Calma, calma, calma. Tô vendo nada. Tô saindo fora. Tô saindo fora já. Calma, calma, calma. Pronto, pronto, pronto. Tire isso daqui. E então deixe selado até receber outras ordens. Senhorita Thorne. Me proporcionou meios para garantir o futuro de Londres. Mas a cidade agradece. A ordem agradece. Eu agradeço. Mas o sudário só será vestido por um. Dissolvo nossa parceria nesta carta. Prometo assegurar sua renda na velhice. É o máximo que posso fazer. Que o pai da compreensão aguie. Sim, o que foi? Senhorita Thorne, senhor. O que tem ela? Sinto, senhor. Ela está morta. E a chave? Onde está a chave? Não havia chave alguma em seu corpo, senhor. O sudário será meu. Nem que eu tenha que trazer o fogo do inferno para isso. Ei, minha carta. Amém. Amém. . . . . Nossa, mano, que da hora, hein, mano. Essa missão é da hora pra caramba. Deixa eu ver o que tem aqui. Falta a gente... Ah, tem aqui, ó. Não vale um tostão. Vamos lá. Eu pensei que tinha terminado a sequência, mas não terminou. Vamos lá. Bem, galera, vamos pra última missão aqui. Eu acho que a última missão é o assalto ao banco, né, que a gente tem que impedir. Vamos lá. E então, o que conta? Você não vai gostar nada. Ora, saiba que sou agraciado com a robusta constituição da família Aberline. O Tio Penny está roubando o banco da Inglaterra. O diretor do banco? Ai, acho que eu vou ter que me sentar. Não temos tempo pra isso. O infeliz já deve estar dentro do cofre. Seja lá como for entrar, eu não quero saber. Claro. Mas, sabe como posso fazer para entrar? O banco foi feito para proteger as reservas de ouro do país. Uma fortaleza trancada, a ferros e chaves. Lá está o gerente do banco, Sr. Osborne. Somente ele tem acesso restrito ao cofre. Veja, ele está perto da entrada. E, ah, sim. Um homem fica de olho na porta do cofre. Quase como um falcão. Se ele colocar os olhos em você, certamente vai fechá-la. O capitão da guarda, Gus Howard, conhece bem Tio Penny. Ele está metido nisso, certeza. Sr. Frye, por favor, seja discreto. A única forma de comprometer o Tio Penny é se o pegar em flagrante. Não o exponha. Não dê um espetáculo. Este é o banco da Inglaterra. Caso encontre problemas, estarei no átrio. Disfarçado. O Tio Penny não vai sair daquele cofre. Bem, vamos lá. Assassine Tio Penny. Três oportunidades. Gerente do banco, oportunidade de furtividade. Chefe de segurança, oportunidade de assassinato único. E o vigia, oportunidade de assistência. Tá, galera. Show. Vamos lá. Vou tentar fazer os três, tá? Tem uma parte aqui do banco que dá pra gente ir e vai ficar muito tranquilo as coisas, mano. Tem uma excursão que tá rolando ali dentro do banco. Uma questão de turista. Mas eu não vou fazer isso aí não, mano. A gente vai ser mais tranquilo ainda, tá? Pra entrar. Mas eu vou pular essa parte. O boneco não, mano. Vou ali por cima, porque a gente tem uma visão de tudo que tá rolando. Aqui, ó. Tá ali, galera. Vigia. Aquele ali é o gerente. E... Acho que é isso, né? São só dois. Acho que é isso. Tá, o que que eu precisava fazer aqui primeiro? Ah, tá. Preciso ir pra lá. Tem mais um carinha ali, um chefe de segurança, né? Tá, sem problema, galera. A gente vai... Vai fazer tudo isso aqui, bem de boa. Tá, o seguinte. Vamos descer por aqui. Pra gente não levar dano. Ô, Jacob. Sera aí, caramba. Tá ali, galera. Isso aqui é desbloqueio assassinato único. Isso aqui é o melhor que tem, cara. Vai ficar, tipo, muito de boa. Opa. É complicado. Pera aí. Última chance para o passeio guiado. Veja o funcionamento interno desta maravilha do comércio. Vou tentar, tá, galera? Não garanto nada. Eu acho que ele vai pra lá, né? Vai. Eu já ouvi, Atos. Está se tornando uma ameaça, filho. Cadê o DuPenny? Por favor. Tenho família. Ele está no cofre admirando suas preciosas pinturas. Beleza, ó. Ele falou que ele está no cofre admirando suas pinturas. Então, agora, a gente tem uma opção de assassinato único. O que acontece aqui, galera? Dá pra você nocautear esse cara aqui. Caramba. Posca. Vou nocautear ele aqui. Tá de boa, tá de boa. Próximo é esse cara que a gente vai pegar aqui, ó. Ele fica perto daquela alavanca lá do cofre. Então, qualquer barulho, qualquer coisa suspeita, ele ativa a alavanca. É bem filha da mãe, na verdade, mas... Beleza. Agora, vim o mais... Não posso falar pra vocês, o mais... O mais de boa pra fazer aqui é sequestrar o gerente do banco. Vamos lá. Bem, galera, se vocês quiserem vir por aqui, é de boa também, ó. Eu não vou. Aqui é bem tranquilo de fazer. Calma. Tá, é o seguinte. Dentro dessa sala vai ter mais um policial aqui. Só matar. Tá, show. É o seguinte, galera. A gente destranca essa porta aqui. E espera o gerente do banco ali, ó. O gerente do banco, ele vai ficar aqui na nossa frente, ó, galera. Relaxa. Fica todo mundo tranquilo. Espera. Quando ele chegar aqui, ele vai ficar de costas, a gente vai e sequestra ele. Tranquilo. É aquele carinha ali, ó. Agradeço pelo seu tempo, meu senhor. Aproveite o dia. Direi ao governador com prestativo. Você foi da próxima vez que jantarmos. Olha, ele tá vindo. Chegou aqui. Deu as costas, sai. Anda normal. Por favor, senhor. Não me machuque. Ajudarei você. O que quer que eu faça? Gostaria de um passeio particular pelo cofre. Tá, sequestrou aqui. Galera, espera um pouquinho o policial ali. Ele se alertou. Para ele voltar para a posição dele. É da morte policial. Aqui é complicado. Tem que ir bem devagarinho, galera. Espera aí que eu tô no teclado, galera. Então não tem sistema de... Aí, ó. Pronto. Tá, galera. A gente tá dentro do cofre já, praticamente, tá? Pode vir aqui, ó. E nocautear ele, ó. Nocautear o cara, suavão. Ah, ali, ó. A passagem secreta. Que merda, hein, mano. Tá vindo dois pra cá. Oi? Então, acho que tinha... Tinha uma passagem secreta aqui, né, mano? Pra gente ir direto pra lá. Deixa eu ver se eu acho. Tinha um local aqui que a gente ir direto lá pra baixo. Tô entrando de barra de ouro aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, rapidão. Cara, eu lembro que tinha um local aqui que a gente... Ué. Pois é. E era bem essa passagem secreta, eu acho, hein. Tô entrando de barra de ouro aqui. Tô entrando de barra de ouro aqui. Putz, o que que eu vou fazer aqui agora, mano? Não vai dar. É, vou ter que ir... Na maciota, né? Não adianta. Vou ter que ir na maciota, galera. Rapidão. Esse cara ali tá me ferrando. Devemos estar quase acabando agora. Entramos, visitantes! De onde é que ele vem? Ai, caramba. Fiquei anônimo. Foi, 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 galera. Foi, foi. Só se esconder aqui, ó. Olha que top, galera. Agora. Amém. 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 Para o caminho dos mortos. Amém. Ok. Amém. 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 Ok. Vamos passar daqui então. Tá cheio de policial ali galera. Agora se quiserem aqui, vambora. Vamos lá mano. A gente fica, não tem essa não. Show. A gente não encontrou passagem secreta só. Nem lembro onde ficava passagem secreta. Foi. Assassinato. Graças aos céus a polícia estamos salvos. Prenda a todos. Por roubar o povo da Inglaterra. O banco da Inglaterra está fechado até segunda ordem. O banco da Inglaterra está fechado até segunda ordem. A moeda é uma piada. A inflação está fora de controle. Tio Paine é assassinado brutalmente. E o parlamento não faz nada. O projeto de lei será derrotado senhor. Devem cuidar daquele bufão do Dizael. Foi providenciado em minha honra. Sua honra tem pouco peso. Como se atreve senhor? Os pobres desta cidade já sofreram o suficiente. Hoje eu concedi um pequeno aumento para minha equipe para contrapor a inflação. O quê? Eu forneceria a toda Londres se pudesse. Enquanto isso, você santa no seu clube e poetiza promessas que a sua honra não pode pagar. Já a fortuna da sua família. O que será que eles ofereceriam para manter a sua história fora dos jornais? Quase o mesmo que Dizael ofereceria. Pelas suas bolas eu aposto. Mas sejamos generosos. Por que nos limitarmos a um ou outro quando podemos ter tudo? O que me diz? Devo cobrar? Chega de perder tempo. O parlamento deve ser livre para governar novamente. Entendeu? Pode sair. Uma carta? Pra mim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o Steric se meteu em política, não é? Preciso entrar no Clube Cenopiano e descobrir quem é B. Ande com cuidado perto do parlamento. É o que sempre faço. Sua indescrição no Banco da Inglaterra quase causou um colapso na moeda britânica. Quase é a palavra-chave. Falando de colapsos, e aquela chave que você encontrou que não abre nada? Eu não estou com ela para pesquisas. Estou certa de que a câmara será nossa. Quase nosso, Vivi. Quase. Uma carta? Pra mim? O que vocês acharam desse episódio, galera? Foi foda, hein? Matamos a templária lá, a chefona, né? Esqueci o nome dela agora. E... Você está particularmente letal, Jacob. Jacob é letal pra caramba. E... Ainda impedimos o assalto no Banco da Inglaterra, mano. Olha que foda. A gente é barra pesado, hein, mano? Galera, é o seguinte. A gente terminou a sequência 6 aqui, então eu vou... Eu vou deixando por aqui o episódio, tá, galera? Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Eu convido aí quem não for inscrito no canal a se inscrever que tem vídeo aqui todo dia. E é isso. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Fui!